Não era isso agora, é melhor que eles faziam aquele S&P depois que eu patramei esse daqui. Não sei se eles querem. Vamos cantar a capela pra vocês sem microfone. A capela é só duas coisas, mas sem eletrônico. Só um bobo. Eles inventaram isso aqui. Boa! Querendo derrubar isso. Olha, tem que fazer silêncio um pouquinho, hein? Tá faltando um! Yesterday All my troubles seem so far away No one looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly Suddenly I'm not the man I used to be There's a shadow hanging over me Oh, yesterday Oh, yesterday It came suddenly Why she Had to go I don't know She wouldn't say I said Something wrong No No For yesterday 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 Oh, for such an easy game to pray Now I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday 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 Era o cara depois que era o padre Fabio de Belo com a paz no canal.